São Paulo, Tpac Avenue, o primeiro dia ensolarado traz para as ruas as elegantes e as debutantes da sociedade canina resplandecentes em suas novas e luxuosas capas, o elegante iraniano e o solene pastor. Oh, todos desfilando com seus novos casacos de primavera. Bem, nem todos. A CIDADE NO BRASIL Gumball! Uma árvore nasce no bruto. Por que todos me evitam? Por que todos fogem de mim? Tudo o que eu queria era ser simpática. Ninguém gosta de mim. Você está enganada minha querida. Eu gosto de você. Você tem o aroma das flores que se abrem na primavera. Ah, lua. Ah, setembro. Ah, o amor. Ah. Eu adoro essa garota. Onde é que você está? Onde está meu chuchuzinho? A pequenina. Ela quer brincar de esconder. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Está pronto ou não? Vou procurar você. Onde está minha pombinha? Eu estou procurando você em algum lugar. Cuidado. Eu vou ver você. Até mesmo.